Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Realme C55, um smartphone que chegou aqui no mercado brasileiro fazendo muito barulho, graças a três fatores. O primeiro, o seu preço bastante competitivo aqui no mercado brasileiro. Segundo, pela sua quantidade de memória RAM e armazenamento, são 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, algo ainda incomum em smartphones intermediários. E o terceiro, o seu visual, já que temos aqui um smartphone realmente muito bonito e que lembra até aparelhos de categorias superiores. Bom, já passou algum tempo aí do seu lançamento, e nesse vídeo aqui eu vou contar sobre a minha experiência com o Realme C55, vou falar da bateria, dos recursos, e no final do vídeo eu vou falar se vale a pena apostar nesse aparelho, já que aquele preço incrível do seu lançamento acabou ficando para trás e ele está custando um pouquinho mais alto, mas ainda está com o preço abaixo do valor sugerido pela Realme, então ele ainda está com o preço mais em conta. Nesse vídeo eu vou contar todos os detalhes do Realme C55, mas antes, chega a hora de você deixar aquele like esperto, que ajuda muito o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, e torne-se o Big Geek você também. E vou começar falando aqui do visual do Realme C55, que é um dos fatores de destaque desse aparelho. Ele traz aqui uma tampa traseira realmente muito bonita, apesar do seu acabamento ser simples, tanto a tampa traseira quanto as bordas são feitas em plástico, e é uma peça única, apesar das bordas aqui trazerem um visual um pouquinho diferente da traseira, acabam sendo uma peça única, apesar disso o aparelho é muito bonito. Eu gostei bastante desse visual, porque além de trazer uma tampa traseira fosca, ela tem aqui uma textura que é bem agradável ao toque, e ainda ajuda a disfarçar as marcas de dedos, e também evita os arranhões. E ainda temos esses efeitos muito bonitos aqui, principalmente nessa cor, que é a Sun Shower, que é essa versão na cor prata, com esses efeitos muito bonitos, mas se você quiser um aparelho mais discreto, também existe a opção na cor preta. O curioso desse visual é que essa moldura que abriga o conjunto de câmeras, ele é falso, ele é apenas um desenho aqui diferenciado da tampa traseira, então não temos moldura, as câmeras aqui elas são saltadas em relação à traseira do aparelho, aqui de lado a gente consegue ver bem, mas temos apenas uma moldura aqui desenhada por cima da traseira, visualmente ainda assim é muito bonito, gostei bastante aqui da aparência dessa moldura que não é verdadeira. Somente a câmera principal tem um sensor maior de 64 megapixels, o segundo sensor é simplesmente um detector de profundidade com apenas 2 megapixels, então a moldura até acaba sendo grande demais para esses sensores, mas acaba sendo uma questão de estética, e eu particularmente achei que ficou muito bonito. Aqui no detalhe vocês podem ver também o flash de LED. O aparelho é fino, tem apenas 7,9 milímetros de espessor, e o seu peso total é de 190 gramas, e o interessante é que é um aparelho leve, apesar de trazer uma bateria de 5 mil miliamperes. Aqui nessa lateral nós temos os botões de volume e também os sensores digitais, deixa eu focar aqui direitinho, está aqui mostrando os sensores digitais, que também é o botão liga-desliga, e aqui mostrando ele em prática, os sensores digitais dos aparelhos da Realme costumam ser sempre bastante rápidos, é justamente o caso aqui do Realme C55, vou mostrando aqui mais uma vez, ele é muito preciso e costuma ser também bastante rápido. E aqui temos o desbloqueio facial, que é tão rápido que chega a ser instantâneo, vou até virar para o outro lado, para vocês verem que realmente ele não está desbloqueando sozinho, ele faz a leitura aqui do meu rosto para fazer o desbloqueio, e costuma ser tão ágil, que praticamente a gente não vê a tela de bloqueio. Aqui nessa lateral nós temos a bandeja, e ela traz o triple slot, você tem acesso aqui a dois chips, a entrada para dois chips, mais um cartão de memória, então dá para utilizar um cartão de memória, não que você precise muito, já que temos 256 GB de armazenamento aqui nesse aparelho. E aqui na parte inferior temos uma entrada para fone de ouvido, microfone utilizado para as ligações, a porta USB tipo C, e o único alto-falante, já que esse aparelho traz áudio mono. A tela do Realme C55 é um show à parte, temos aqui um display com uma excelente qualidade, é uma tela de 6,72 polegadas, então é uma tela com tamanho grande, aqui a gente consegue ver pela pegada, ainda assim ela traz as bordas finas, e nas características técnicas ela manda muito bem também. Temos aqui a resolução Full HD+, 2400 x 1080 pixels, com proporção de 20 x 9, e taxa de atualização de 90 Hz. A câmera frontal fica aqui nesse pequeno furo na tela, ela tem 8 megapixels, e aqui vocês podem ver melhor as bordas superiores, e também as laterais, a borda superior acaba sendo um pouquinho mais espessa do que as laterais, e aqui mostrando a borda inferior, que acaba sendo mais espessa do que as outras, mas tem um tamanho aqui abaixo da média. Reparem que temos também uma película pré-aplicada aqui no Realme C55, além de vir capinha na caixa, esse aparelho também traz aqui uma película pré-aplicada, e também vem com um carregador de 33 watts. E aqui mostrando para vocês os ângulos de visão, é uma tela com uma ótima qualidade, e também traz um brilho bastante alto, ela chega até 680 nits, aqui mostrando o brilho máximo dessa tela, que é bem acima da média aí, comparando com outros aparelhos intermediários, e nas minhas medições ela chegou até 555 lux. Notem que a diferença de medição entre lux e nits são diferentes, e 555 lux também é um valor bastante alto. Para vocês terem ideia, os modelos mais básicos costumam ter um brilho de 250, 350 lux, e aqui chegamos até 555 lux, então é uma tela com brilho muito forte, e que vai favorecer o uso quando você estiver, por exemplo, debaixo do sol. O Realme C55 vem de fábrica com Android 13, com a interface Realme UI 4.0. É uma interface que não é tão modificada assim, em relação ao Android padrão, mas temos aqui algumas diferenças visuais, e também a adição de novos recursos. Por exemplo, temos aqui os ícones seguindo a paleta de cores do papel de parede, você pode habilitar ou desabilitar essa função, ele também traz alguns recursos legais, como por exemplo, a possibilidade de você deslizar com os três dedos para cima, para acessar o modo de tela dividida. Está aqui, estou ativando o modo de tela dividida, simplesmente com o gesto, deslizando com os três dedos de baixo para cima. Ele também traz uma barra lateral, que fica aqui no cantinho, e quando você clica aqui para abrir os aplicativos, eles serão abertos justamente em janela flutuante. Você só pode utilizar um aplicativo por vez, nesse modo, mas é possível redimensionar, dá para você minimizar aqui para poder utilizar no futuro. E através dessa barrinha lateral, você consegue ter acesso a vários aplicativos, você pode inclusive editar os apps que você quer deixar nesse painel aqui lateral, e para você abrir, basta clicar no ícone, ele sempre será aberto aqui no formato de janela flutuante. Você pode inclusive deslizar para baixo, para poder deixá-lo em tela cheia. Ele também permite você fazer a captura de uma screenshot, deslizando com os três dedos para baixo, seja no aplicativo ou na tela inicial. E ele também traz a possibilidade de proteger seus aplicativos por sempre, pedindo que alguém abra qualquer aplicativo, como por exemplo o app de banco, mesmo que seu aparelho esteja desbloqueado. Temos aqui uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, então a interface aqui é bastante ágil nesse aparelho, mas apesar dos seus 8 GB de memória RAM, eventualmente a interface vai apresentar alguns engasgos, quando você abre aplicativos como Gmail, ou faz a rolagem de algumas telas de aplicativos, eventualmente ele vai apresentar alguns engasgos. Já temos aqui 8 GB de memória RAM nesse aparelho, mas você pode expandir ainda mais emprestando do armazenamento. Então é possível aqui você habilitar ou desabilitar essa função, e com ela habilitada é possível pegar 4, 6 e até 8 GB de armazenamento emprestados, para aumentar essa capacidade de memória. Na prática esse recurso vai ser utilizado para melhorar a multitarefa, para deixar mais aplicativos em segundo plano, mas com 8 GB de memória RAM acredito que nem seja necessário você habilitar esse recurso. E quanto à performance, temos aqui com um grande destaque os 8 GB de memória RAM e os 256 GB de armazenamento. Também temos um chipset muito bom, o Helio G88, mas que desse conjunto acaba sendo aí, de certa forma, o gargalo. E eu vou explicar para vocês direitinho o porquê. O Helio G88 traz 8 núcleos, sendo 2 deles da série de performance A75, e mais 6 de eficiência energética da série A55, rodando até 2 GHz. A GPU é a Mali G52 MC2. O Helio G88, apesar de ser um chipset muito bom, ele já traz núcleos um pouco antigos, da série A76. Para vocês terem ideia, tivemos já aí o A76, A78, A780, então já saíram várias CPUs mais atuais, e apesar de serem núcleos de performance, eles já são um pouquinho antigos. A GPU, apesar de também ser boa, ela é utilizada frequentemente em aparelhos de entrada. A Mali G52 MC2 é uma GPU com bom desempenho, mas um pouco mais simples. E usar um Helio G88 em um aparelho com 8 GB de memória RAM acaba nem sendo tão necessário assim. Na verdade, memória RAM nunca é demais, quanto mais melhor. Mas aqui nesse conjunto, a gente vê que o Helio G88 é o item que fica um pouquinho para trás na performance. E a gente acaba percebendo isso na prática em jogos, por exemplo. Quando você escolhe uma configuração padrão no jogo, normalmente, por trazer mais memória RAM, ele costuma escolher níveis de detalhes mais avançados. E com isso, a gente acaba experimentando um gameplay que não é tão fluido assim. Então, muitas vezes, você precisa baixar um pouquinho o nível de detalhes dos gráficos dos jogos para poder ter uma experiência de gameplay melhor. Isso justamente por causa das limitações do Helio G88. Mas em todo caso, é um bom chipset, vai trazer uma boa performance rodando os aplicativos, o sistema e até mesmo os jogos, por eventualmente você vai precisar diminuir o nível de detalhes para ter uma melhor experiência de jogo. Quanto à bateria, são 5.000 mAh, e na caixa vem um carregador de 33 watts. Esse carregador consegue abastecer 50% da bateria do Realme C55 em apenas 29 minutos. E com o brilho da tela em 120 lux, o Realme C55 gastou menos de 1% de bateria durante uma hora de ligação, foram 8% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 13% gravando um vídeo de 10 minutos com a app de câmera, e por fim, navegar no GPS com o aplicativo Google Maps, também durante uma hora gastou 7%. A autonomia aqui ficou na média com outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh. Somente durante o tempo que eu fiquei no YouTube, o consumo foi um pouquinho maior, mas ele está ali, tecnicamente, na média de outros aparelhos com baterias de 5.000 mAh. Entre as conexões, temos aqui o Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz, ele traz NFC, e aqui a Realme até destaca, que é o NFC 360 graus, o que significa isso na prática. Você não precisa apontar diretamente o sensor do NFC, que fica aqui nessa região, mais ou menos aqui na parte de trás, você não precisa aproximar dessa forma para poder fazer a leitura. Mesmo que você coloque mais de lado, ou virado de frente mesmo para a maquininha, ele vai conseguir fazer a detecção justamente porque esse NFC, ele traz esse reconhecimento 360 graus, ele tem o alcance maior. E por fim, o Realme C55 traz Bluetooth 5.2 e áudio mono. Quanto às câmeras, temos aqui apenas dois sensores traseiros, e só o principal se destaca, com 64 megapixels, e a outra lente tem apenas 2 megapixels, e um detector de profundidade. Câmera frontal também é bastante simples, tem 8 megapixels. Câmera traseira consegue filmar em Full HD a 30 e 60 quadros, e câmera frontal consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O aparelho traz modo retrato para câmera frontal e traseira, vem também com modo panorâmica, time-lapse, e também possui modo noturno para câmera frontal e câmera traseira. Mas não tem câmera lenta, na verdade o aplicativo é até relativamente simples aqui, ele não traz tantos recursos assim. Mas para fotos esse aparelho manda muito bem, principalmente a sua câmera traseira, aqui ele fez jus ao bom nome da Realme em relação a fotos. O aparelho consegue trazer imagens com uma ótima qualidade, com cores mais saturadas, até mesmo a câmera frontal, que é um pouquinho mais simples, conseguiu se sair muito bem nessa situação. Câmera principal também se saiu bem para fotos em ambientes com pouca luz, o modo noite aqui também acaba ajudando para poder fazer uma captura em situações com menos iluminação. O grande problema desse aparelho aqui acabou ficando para os vídeos. Eu esperava melhores resultados aqui com o Realme C55, até mesmo em situações com bastante luz. Esse aparelho não traz estabilização de imagem, que costuma ser mais comum em aparelhos intermediários. Mas infelizmente ele não conta com esse recurso. E ele também não traz uma lente ultra-wide que faz muita falta. Inclusive, é quase como se tivesse apenas um sensor traseiro aqui, já que a segunda lente de 2 megapixels só serve para detecção de profundidade, nem para capturar fotos em macro ela serve. Mas em todo caso, para fotos, tanto a câmera traseira, principalmente a câmera traseira na verdade, quanto a câmera frontal, se saíram muito bem nesse aspecto. Mesmo em situações de pouca luz, eles conseguiram trazer bons resultados. A câmera frontal, às vezes, ela estoura um pouquinho nas imagens. Eu estou deixando alguns exemplos para vocês poderem conferir. Mas em vídeos, realmente, eu esperava um pouquinho mais aqui do Realme C55. Aqui mostrando o áudio para vocês, como eu já falei anteriormente, ele é mono. Tanto que eu consigo abafar completamente o áudio colocando o dedo aqui no alto-falante inferior. E o volume é alto. Porém, eu percebo que a qualidade não é tão boa assim. Ficou faltando um pouquinho de graves. Sabe quando o áudio parece estar um pouco abafado? E aí, Big Geeks? Espero que vocês sejam bem. Não sei se dá para vocês perceberem isso no vídeo. Mas é visível que a qualidade do áudio poderia ser melhor. Eu percebi que o áudio fica um pouco abafado. Eu acho um pouco estranho isso. Agora, quanto à tela, nada a reclamar. Temos aqui um display LCD IPS com uma qualidade muito boa. Resolução Full HD+. Taxa de atualização de 90 Hz. Bordas bastante finas. Aqui mostrando os ângulos de visão, que são muito bons. Olha, não é uma tela AMOLED, mas a qualidade do display aqui realmente é muito bom. E o brilho também é bastante alto. Bom, galera, o Realme C55 chegou aqui no mercado brasileiro com preço campeão. Ele chegou a custar até R$ 1.500 no seu lançamento. Olha isso, hein? E a versão nacional, com garantia de um ano, nota fiscal, assistência técnica. E isso é um aparelho com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Seu preço sugerido é de R$ 2.300. É uma pena e não é possível mais encontrá-lo por R$ 1.500 na versão nacional. Mas também não vamos encontrá-lo com preço de R$ 2.300. Ele vai ficar ali no meio termo. Atualmente é possível encontrar o Realme C55 por R$ 2.000. E esse preço à vista, ou parcelado em até 10x sem juros. É um bom preço, mas tirou um pouquinho do brilho desse aparelho. Afinal de contas, por R$ 1.500, acredito que valia muito a pena comprar o Realme C55. Dava até para abrir mão dos problemas que esse aparelho possui. Nesse valor de R$ 2.000, já não dá para ignorar os seus problemas. E temos concorrentes muito bons nessa mesma faixa de preço. E aí as coisas já ficam um pouco mais difíceis para o Realme C55. Como destaques, temos aqui o seu visual, que é muito bonito. É um aparelho que também traz uma tela com uma ótima qualidade. Sua câmera principal também é muito boa para fotos. E é um aparelho que eu tenho que destacar aqui. Traz 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Existem outras opções com essa quantidade de memória RAM e armazenamento, mas costumam ser mais caras do que o Realme C55. Mas infelizmente o aparelho também traz alguns problemas. O primeiro deles é não ter uma lente ultra-wide, que faz muita falta aqui nesse aparelho. Ele também ficou um pouquinho para trás quando se fala em vídeos, tanto com a câmera principal quanto com a câmera frontal. E o seu chipset, o Helio G88, apesar de ser muito bom, ele não consegue acompanhar os 8 GB de memória RAM do Realme C55. Por isso a gente experimenta alguns engasos durante o uso da interface e também alguns problemas durante o gameplay de jogos. Por R$ 1.500, dava até para ignorar esses problemas do Realme C55. Mas custando R$ 2.000, que é o seu preço atual, já fica mais difícil porque existem concorrentes muito bons que trazem características até melhores do que o Realme C55, custando na mesma faixa de preço, eventualmente até menos. Bom galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. E torna-se para o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ?